Quero na fonte do teu ser Desarregar com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, do desejo da paixão que me alucinar Vou me embrenhar dessa manta só porque existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede, da reba na rede onde você me exerce Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Canta comigo e pede Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero ir na fonte do teu ser Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua beleza Guardar igual de contagem, felicidade Mata a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo ovário que a natureza pega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero se lanciar na minha sede Do desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ali então vou te amar com sede Na reba, na rei, de onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Cantar comigo e vem Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro